Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra trazer um tutorial dessa maquiagem aqui pra vocês e espero que vocês gostem do tutorial, fazia tempo que eu não fazia tutorial pra vocês, né então eu vim aqui em grande estilo trazer essa maquiagem super azul, um azul bem forte combinando com as minhas unhas e pra quem quiser saber, o esmalte que eu tô usando é o da Giovanna Tonelli e é isso gente, é um tutorial mais noturno, um tutorial mais ousado um tutorial com os olhos bem marcados, então espero que vocês gostem e se você quiser saber como eu fiz continue assistindo o vídeo Então a gente começa aplicando potencializador de sombra, eu já tinha aplicado aí agora com uma sombra marrom escura com um fundo bem acinzentado a gente vai começar a marcar o côncavo tá gente? E eu concentro mais a sombra no canto externo vai ficar um efeito bem bonito e depois disso a gente aplica um jumbo branco tá? Nessa parte da frente pra criar mesmo uma base bem mais branca pra aderir bem a cor da sombra então a gente aplica aí no comecinho eu faço esse côncavozinho sabe? Mais marcado e aí pro final eu já esfumo bem mais a sombra como eu usei sombra azul eu vou aplicar um pó translúcido e concentrar porque no outro olho acabou sujando muito essa sombra esfarela bastante então acabou ficando bem sujinho aí eu apliquei o pó translúcido então agora a gente vai aplicar a sombra azul né? Embatidinhas pra ficar bem concentrada tentar ao máximo esfarelar porque eu já tinha feito a pele agora com uma sombra preta a gente vem deixando esse canto externo mais pretinho e bem bonito então aplico com um pincel meio diagonal só que bem fofinho e vou esfumar bastante também essa maquiagem é bem prática gente não tem nada de mistério agora com o pincel lápis a gente vai pegar a sombra mais escura marrom e vamos desenhando o côncavo né? porque a gente eu percebi que essa delimitação do azul pro cinza do côncavo ficou muito clara então a gente vai esfumar bastante porque a ideia é deixar o côncavo bem mais pretinho e ir subindo o DHD pra ficar um efeito bem bonito daí agora no cantinho interno eu aplico um potencializador de glitter e de pigmento esse daí da Mary Kay e aplico um pigmento da Dylos tá? por cima ele é bem bonito esse pigmento eu adoro ele é muito, muito, muito bonito em cima de outras sombras ele fica com efeito muito legal então lá no blog vai ter todas as informações de produtos que eu usei tá? então passem lá pra ver agora eu tô fazendo um delineado um delineado meio despretensioso porque como a a maquiagem ela é um pouco mais escura no final quase não aparece então eu vou fazer um delineado normal sem muito charme sem muita coisa ah, daí eu tiro o pó translúcido e olha como que fica legal não borra nem nada no outro olho acabou borrando então eu tive que passar corretivo lápis bege na linha d'água corretivo e aí agora que vem a máscara de cílios e depois eu aplico o cílio postiço e tá pronto então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não esqueçam de clicar em gostei pra mim se inscreve aqui embaixo no meu canal se você ainda não é inscrito e o batom que eu tô usando é o Honey Love é o Honey Love da MAC esse nude lindo aqui que eu tô adorando tá? e é isso gente um beijo grande no coração de vocês e até o próximo tchau tchau